Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar um sorvete caseiro, sabor maracujá, muito gostoso! E aproveita, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. E vamos preparar essa delícia! Para a nossa receita, nós vamos precisar de 500 ml de leite e uma colher de chá de liga neutra. Uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de xarope de glucose de milho, duas colheres de sopa de base para sorvete, o sabor, esse é maracujá, duas colheres de sopa de leite em pó, uma colher de chá bem cheia de emulsificante para sorvete. Nós vamos usar o liquidificador. Então nós vamos colocar o leite, e a liga neutra. E agora nós vamos bater por um minuto, na velocidade máxima. Olha, eu bati por um minuto, e fica com essa espuminha, né? É normal. E ele fica levemente grosso, um creminho. Então nós vamos colocar, e eu estou usando aquelas embalagens, que vem sorvete mesmo, né? Então ela está limpinha, bem sequinha. Então agora eu vou colocar aqui dentro, e vou tampar, e vou levar ela para o freezer, uma hora e meia, duas horas, dependendo do seu freezer. Não é para ela ficar igual um gelo, é assim, tipo raspadinha. E eu já volto, eu vou levar para o freezer. Este daqui, é o que nós batemos no liquidificador, que nós batemos com o leite e a liga neutra. Aí eu coloquei no freezer, ficou assim, uma raspadinha. Agora nós vamos colocar na batedeira. E eu vou colocar na batedeira. Agora nós vamos colocar aquela que eu falei para vocês, o xarope de glucose de milho. Esse xarope de glucose, você encontra em atacadista de doce, junto com o emulsificante, com tudo que você precisa para o sorvete, lá tem. E aí Estou colocando nesse pote que é de sorvete mesmo, eu lavei, está bem sequinho, né? E você pode utilizar, já usando ele mesmo, né? Então ele vai ficar no freezer, de seis a oito horas. E depois eu vou voltar para mostrar para vocês, né? Como vai ficar. O xarope de glucose, caso você não tenha, você pode fazer sem. Eu também faço ele sem o xarope de glucose, né? A única coisa, ele fica um pouquinho mais macio. Mas é só isso. Pode fazer muito bem sem o xarope também. Ele vai render a mesma coisa, vai ficar gostoso também. Só que eu achei que ele fica mais macio com o xarope. Ó, pessoal, dá quatro litros de sorvete, né? Agora eu vou tampar e vou levar para o freezer. É sete horas, um dia para o outro. É o ideal para a gente manter ele bem cremoso. Então vamos levar para o freezer. Então vamos lá. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa receita de hoje? Ela é bem prática, né? É bem prático, é fácil de fazer e bem saborosa mesmo. Olha, espero que vocês gostem. E aproveita, se inscreve no meu canal, curta e compartilhe. Acesse a nossa página no Facebook e compartilhe com seus amigos. Dê um joinha para ajudar a gente. E você que não assistiu a nossa última receita, clique aqui. E você que já fez uma das nossas receitas, tire uma foto, mande para nós pelo Facebook. Teremos o prazer em compartilhar junto com vocês. E um beijão e tchau!